Olá meninas e meninos! Eu estou agora a sair de casa para ir aos Globos de Ouro, que vai ser no Coliseu dos Recreios, como têm sido, porque senão é uma novidade. E já estou um pouco atrasada, porque eu estou sempre atrasada. O dia em que eu não estiver atrasada, com certeza alguma coisa me deu. Mas espero muito que gostem deste vídeo. Vou-vos tentar mostrar os bastidores dos Globos de Ouro, aquilo que não podem ver na televisão. E venham comigo! Olá meninas, já estou aqui! Chegámos agora à Passadeira Vermelha. Como vocês estão a ver, são muitas caras conhecidas da televisão. Vou tentar falar com o máximo de atrizes, cantoras e artistas que eu conseguir. Vocês vão poder ver um bocadinho dos bastidores, o que acontece aqui na Passadeira Vermelha. Espero que gostem e até já! Olá a todos! Um beijinho grande para vocês! Beijinhos para todos! Beijinhos! Tchau! Um beijinho muito grande! Estão beijinhos para o Stay Beautiful! No beijinho! Stay Beautiful como ela! E visitem o Vlog! Exatamente! Então ela bate-nos! Música 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 Como é que é pessoal? Tudo bem? Vem aqui com a nossa companhia de ver o Interpop, Rose Aqui dar um beijinho às meninas do Stay Beautiful E pronto, vamos continuar Vamos continuar, né? Festa, festa Música 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 Estou aqui com a Iva, que está lindíssima, que já chegou a mostrar o look dela. Iva, o que é que está a achar da noite até agora? Uma noite bonita, gente bonita, elegante, e hoje está a bom tempo, porque é sempre bom, hoje está agradável. E o melhor do que já viste, quem é que assiste está, tipo, maravilhosa, Iva? Dois. E as jumbagens. Ai, com linda, maravilhosa, vocês já a vão ver também? E a cartinha do Patrocínio tem, sim, também. Está maravilhosa também. Iva, mandas um beijinho às leitoras do Stambiura. Claro, beijinho a todas. Beijinhos! Então, agora estou aqui com a Vitória Guerra, que está maravilhosa, a Vitória está acedida. A preparação para esta noite não é longa? Como é que estivessem vestido? A preparação para os colaboradores é sempre gigante, é sempre muito lomba. O vestido, as joias, a mala, acolhantes neste caso, os saltos, é sempre muito tempo. Depois, no próprio dia, achamos sempre que vai ser rápido e vamos demorar muitas horas a fazer cabelos, a retocar. Depois, depois vestimos, depois comemos, depois temos de pegar uma vez. Depois, depois comemos. Não é sempre um bom dia, mas vale muito a pena. E qual é, assim, o prémio que estás mais aciosa para ver? Teatro, eu acho, cinema também. Mas a população, para mim, é sempre um dos prémios que tenho mais que ver. Olá, meninas, eu agora estou aqui com a Catarina, que é a Kika do Mar Salgado, que vocês com certeza já conhecem. E, Catarina, qual é o look, assim, do que já viste, que estou até já ativendo? Eu gostei muito do vestido da Débora Monteiros, aquela sabelina, e da Vitória Guerra. Gostei muito. Pronto. Eu também gosto muito do meu. Ah, pois é, mas eu já te vou reclamar e elas já vão ver. Diz-me mais uma coisa, quem é que estás, assim, mais ansioso para ver esta noite? Assim, artista? Ou alguém a receber um prémio? Eu gostava muito que o Tiago Tito e o Tónio Pereira ganhasse a Regulação do Ano, que é por isso que estamos cá e para apoiar a Maria João Pinho, que está nomeada para a Melhor Atriz de Cinema e a Ana Guilmar para a Melhor Atriz de Teatro. Estamos aqui todos a apoiar. Por isso, espero que eles ganhem. E vamos ver. Vamos ter sorte. Entende. É verdade. Queres mandar um beijinho para as nossas leituras? Um grande beijinho e obrigada por tudo o apoio que têm dado à novela. Obrigada. 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 É verdade. Stay Beautiful. Stay Beautiful. Eu estou todos os dias no Stay Beautiful. Eu não saio de casa. É mentira. É mentira. Mas, o mais importante é que vocês passem pelo Stay Beautiful. Se quiserem continuar a ficar bonitos. Claro. Fiquem sempre bonitas. O que é que fala ao Stay Beautiful? Bonitos como nós. O que é que fala ao Stay Beautiful? Beleza. Lifestyle. Tudo muito bom. Viagens. Lifestyle. Viagens. Tudo bom. Vão me ficar com o Stay Beautiful. Vão me ficar com o permanecer. É verdade. E vocês estão em todas as vidas porque já sabem que sigam o conceito do Diogo e façam pelo Stay Beautiful. Diogo, mais ansioso por que nesta noite? O que é que eu sou mais ansioso? Ah pá. Numa noite em que se permeia o esforço que se faz durante um ano interno, dessas áreas tipo música, desporto, todas as artes em geral, acho que é tão raro que é tão raro que é tão raro que nós permeamos o que quer que seja. Porque eu acho que esta noite ganha só por existir, portanto eu não tenho, não tenho. Obrigadê! Ótimo, é ótimo! Porque ainda não vamos jantar, não é? Sim, jantar, jantar é só. Muito bom! Brigadeiro! Tchau! Um grande beijinho para as meninas do State Bureau! Tchau! 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 E vai voar. Minhas, cheguei agora à casa. Estou um pouco cansada. Foram muitas e muitas horas. Eu trabalhei muito para vocês, como vocês podem ver no vídeo. A minha maquiagem até que se aguentou bastante bem. Tirando assim os brilhos e tal. Mas a minha pele é muito oleosa. Já sabem como é que é. O cabelo também não se desmoronou assim muito rápido. Os pés até que não estou com muita dor. Porque eu levei os meus sapatos da Rockport. Que são perfeitos. Muito, muito, muito confortáveis. Maravilhosos. Valem muito a pena. Se quem quer saber de que sapatos eu estou a falar. Há um post no blog sobre eles. Eu vou deixar aqui em baixo na descrição. Para vocês verem. Vão ao mesmo muito, muito, muito a pena. De resto, espero muito que tenham gostado deste vídeo. Do meu look. Das entrevistas que eu fiz com os famosos para vocês verem. Deste backstage. Da red carpet. Espero muito que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de dar um like. Inscrevam-se no nosso canal. Sigam as nossas redes sociais. No Facebook e no Instagram. Há muita coisa a acontecer por lá também. E até ao próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri